Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês? E hoje continuamos a nossa série de Life is Strange. Bom, galera, no último episódio teve aquela trita lá que a Chloe ficou presa no trem. Explora o que? Snow equals a ginormous twister that takes out Arcadia Bay? You're high. Wake up, Max. You saved my life twice now. You alter the course of my destiny, yours and whoever. Do you know about chaos theory? What do you know about chaos theory, Miss I Hate Math? Five years ago, asswipe. Some people change. And your situation is the perfect storm for quantum physics. Why me? I'm just a geek girl in some small town. A perfect example of strange attractors? Don't they teach you kids anything at Blackwell? We have a tornado, rewind power, and freak snow. Hello, Armageddon. So let's party with your power, Rockstar! Like you said, Professor Price, a superhero needs a sidekick. How can it be such a shitty week and yet one of the best of my life? Because we're back in action again. Sounds like a minute. Mais uma musiquinha que faz a gente entrar no clima. E... Era meio inevitável porque ela ia ficar presa lá, né? Os caras deita em cima do trem, que nem eu disse, nada numa praia no mar se tu cuidar dos tubarões, você está sujeito a ser perdido, né? Mas a gente também tinha saber, porque quando termina o episódio mostra mais ou menos o que vai acontecer no próximo, lá já mostrou que ia dar essa treta. E agora eu não sei quando alguém vai falar, então vou continuar falando. É que eu não gosto muitas vezes de falar quando o personagem está falando, mas tem vezes que não dá mesmo, que já começa o que terminar. Tá, eu não compreendi a atenção que ela falou, tá? Tá, mas antes de ir lá, vamos explorar um pouquinho, vai ser que a gente não explora aqui. Ela falou a mesma coisa que ele a primeira vez, então eu não vou olhar de novo os cartazes, vou olhar das pessoas. Rapaz, ficou com raiva da gente. Então tá, vamos olhar os carinha daqui, Zachary. Zachary sempre parece que ele está pronto para jogar um futebol. Olá, Zach. O que é, Max? É estranho de não te ver sem a câmera. Eu sempre estou tomando fotos com meus olhos. Eu acredito. As longas você não falar com todo mundo sobre toda aquela coisa com o sexo em Victoria. Eu não vou. Isso é o que a Victoria queria. Sim. Eu percebi que ela se tornou a própria drama, mesmo que ela se torna. É estranho. Ela não tem que, mas. Isso é o que eu não entendo. Quando ela é rosa, rosa, talentosa, o que mais ela precisa? De qualquer forma, nos vemos no jogo, no frio, Max. Vamos olhar o troféu. Blackwell sure takes it's swimming seriously. Eh... But otters are cute. Go otters! Eu lembro que o Zachary, ele veio que era babaca para a gente, como a gente ajudou lá na treta dele com a menina que eu esqueci o nome, que é a Victoria que está mandando assistir para ele. Agora ele está mais legal. Legal! Seguem. Seguem. Ouvi música, vou usar fone, tá? Courtney, os posteres. Corta aqui todo. Ainda bem, vamos lá falar com ela? Nossa. Não faço questão de ir, tá? Trevor? Trevor surveys his domain. David? David? If only I knew what David Madsen was really up to. Excuse me, Mr. Madsen? I know things got a little heated yesterday in Chloe's room. Was that really your reefer? No. No, it belonged to a friend of mine. Are you gonna bust me now, Mr. Madsen? Even I am not that much of an asshole. And I am sorry about yesterday. I was wrong, but upset. Cannabis is not a big deal to you. But it has been to Chloe. You're a combat veteran. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was out raising a lot more hell. Well, she's better than that. All you kids are. So is Kate Marsh. But you treat Kate pretty bad. You step between us at a pretty bad time. She's another matter entirely. Kate hasn't done anything wrong. Max, this isn't just about Kate Marsh. My concern is for the safety of all Blackwell students, including you. That'll take more than surveillance cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to fight with you anymore. I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. Oh, dear. Warren, she's going to access me again. Okay. Sente-se. Saia-se. I've got to get the person there. But I don't want to. That's insane. Luke is always using the phone as a shield to avoid people. I saw Victoria and her friends shopping for the party. That reminds me. I have to score some weed from Nathan. I really hope this jackass will use protection next time. Juliet is laying to smack the arm on Zachary. Hey, Juliet. Eh, parabéns aos envolvidos, viu? Deixa eu chamar ele. Só pra ver a trita. Será que dá pra me chamar? Isso aqui, louco? Haha. Será que dá pra me chamar? Hey, bro. Later. Oh, man. Olha lá no final do meu redor, tá ligado? Oxi. Ia ser muito louco a gente ver uma treta, velho. É, só licências. Tá, não vai ter nada de novo aqui. Ou vai? Não. Só detalhes. Eu amo como Evan está tão above the Vortex Club and everything else. Eu estou tentando, mas você tem que entender a minha posição. Por que? Você não entende a minha. Ninguém faz. Ei, vou te bugar. Não vou deixar você embora. Não come near me. Oh, Kate. Não tá bolada não, pô. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Ah, bate na Max. Eu quero ver se parece uma coisa engraçada. O que você quer de mim? Nada. Vamos conversar, pô. Agora é sério. Vamos conversar. Por favor, me deixa alone. Quando você está depressivo, não fique sozinho. É uma dica. Vamos ver agora o que o Mr. Jefferson fez de errado. Tomara que ele ainda me chegue pra dentro da classe, né? Pode acontecer isso. Então, vou entrar aqui na sala de ciência. Mr. Grant. Mr. Lauren, vamos ver sua cara. E, 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 e? Esqueci o seu nome. Broke. É a dona do... Ah, esqueci o nome daquele negócio. Enfim. Howdy, bro. This can't be that hard. Drone. How was your drone? Okay. E. O Grant busted me flying it over the parking lot. She's all jacked up about surveillance bullshit. Like I was spying on Warren's new car. You already planted a GPS on him? I borrowed the one he has on you. Eu não gosto de correr e correr, mas não deixe-me entrar em seu caminho. Tchau. Uma coisa que a gente vai observar aqui é um esqueleto. Eu pergunto por que eles não usam os esqueletos reales. Vai ver porque ele pode entender a decomposição, né?